Galera, se não foi a Dona Leucardia que transformou a Inicio Sofia nesse rádio... Foi a senhora, Dona Berta? Não. A Dona Berta tá fora da lista de participantes. Gente, o que foi isso? Veio lá de dentro. No quarto da Berenice. Deixa essa comigo. Fala logo, Berenice. Te peguei bem no flagra, vai. O que você fez com a Miss Sofia? Eu não fiz nada. Esse aqui é só meu dever de casa. Ah, Berenice, deixa de se fazer de sonsa, vai. Fala logo que poção é essa daí. Não te interessa. Sai daqui, vai, pirralha abusada, sai. Só saio quando descobri o que aconteceu com a Miss Sofia. Agora me dá licença, vai. Deixa eu ver o que você está aprontando. Hum, olha só que coincidência, né, Berenice? Já tenho a prova que eu preciso. Agora você, vem comigo. Vai, vamos. Me larga, me larga! Sua pirralha abusada, porque senão... Senão vai fazer o quê? O mesmo que você fez com a Miss Sofia? Eu não fiz nada. Aham. Sei. Bom, gente, eu acho que eu desvendei o mistério. O que aconteceu foi o seguinte. Na verdade, a Berenice estava aqui na sala. Quando ela começou a ouvir... Passos. Lá do pátio. Era a Miss Sofia, procurando banheiro. Cadê o banheiro? Não acho banheiro, meu Deus. A Miss Sofia, sou eu, a Berenice. Você já deve saber quem eu sou. Então, eu te mandei aquele rap, sabe, menina bruxa? Eu sou vencedora, né? Seu rap é bacana, mas... Infelizmente, você não foi uma das finalistas. Como assim? Mas eu quero parecer. O meu rap é o melhor, tá? Poxa. É que não foi dessa vez, mas continua tentando. Quem sabe um dia você consegue. Agora, você pode me dar licença, que eu preciso achar o banheiro. Que tolice dizer não pra Berenice. Bem feito. Se eu não posso ganhar, então não vai ter desafio. E nem apresentação. Quando a Berenice percebeu que não era finalista... Ela transformou a Miss Sofia num rádio. Que maldade! Que falta de ética mágica, Berenice. Não sabe perder, não? Vocês não têm como provar nada. Temos, hein? A fita que eu achei no seu caldeirão... É a mesma fita que nós achamos ali na porta. A fita do cabelo da Miss Sofia. Que coincidência, né, Berenice? Eu só não entendi uma coisa. Se a Berenice já tinha transformado a Miss Sofia em rádio e atrapalhado o desafio... Por que ela colocou a fita de cabelo no caldeirão? Acho que essa pergunta eu também não posso responder, Bento. Né, Berenice? Bom, a Berenice viu que não tinha talento nenhum pra rima. Então ela deve ter pegado a fita do cabelo da Miss Sofia... Pra fazer uma poção pra sugar todos os talentos da rapper. É, mas aí a Berenice não contava com uma coisa. A inteligência dos detetives do Prédio Azul. Que coisa feia, hein, Berenice? Trate de desfazer essa bagunça agora mesmo. Tá, tá, tá bom. Tchau, tchau.